Foi na Escola do Legislativo que a Márcia teve o primeiro contato com a língua inglesa. Foi um pouquinho difícil, né, por eu não ter, antes de ter o contato com a língua, né, mas com a língua inglesa, mas com estudos, com o auxílio da professora Amanda, que é uma excelente profissional, estou aqui eu concluindo o primeiro módulo e pretendo seguir com o avançado também. Aos 19 anos, a estudante sonha em fazer intercâmbio. Eu pretendo fazer o intercâmbio fora do país, né, quem sabe aí quando fazer o simulado para fazer a prova e tal, eu pretendo sair do país, fazer intercâmbio em outro país, quem sabe Estados Unidos ou outro qualquer. Ela faz parte de uma das turmas dos núcleos 1 e 2. A última aula foi para recapitular assuntos abordados ao longo do curso. A última atividade foi um teste oral. A professora explica que o método é a forma de saber se o aluno conseguiu aprender o conteúdo. É a gente testar, ver o que eles estão conseguindo absorver do curso ou não e se eles estão saindo daqui com as habilidades que são propostas pelo curso. A habilidade não só da escrita, mas principalmente da fala, né, que é o importante, acredito que muitos deles estão aqui fazendo inglês porque tem um sonho de viajar. Então, eu sempre pergunto isso na primeira aula, por que você está estudando inglês? Porque, assim, estudar uma língua é difícil, não é fácil. Então, você tem que ter algo, assim, que te mantenha focado. A Militza é venezuelana e participou do curso iniciante. Para mim foi uma experiência muito boa porque eu aprendi muitas coisas nesse curso. Eu acho que para quem quer estudar e melhorar, essa é a oportunidade. Os cursos tiveram início no mês de setembro. Ao todo, foram 60 horas de muito conhecimento. Mais de 140 pessoas se matricularam. Para o próximo ano, tem novidade. A diretora da Escola do Legislativo adiantou que será ofertada uma turma de conversação. Quero deixar aqui o convite para 2020, que todos os alunos que passaram pelos cursos de inglês avançado terão uma surpresa. Nós vamos montar um curso só de conversação de 40 horas. Então, isso realmente é muito importante e vai fazer a diferença no currículo nessa área de idiomas, principalmente do inglês. Quem quiser saber mais sobre as capacitações na área de idiomas da Escola do Legislativo, pode ligar para o 98402 3402.